Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos tirar as dúvidas do instrutor e do proprietário de uma autoescola. Quem esclarece as perguntas é um juiz de Salvador, Bahia. Confira! Gostaria de saber se as aulas noturnas podem ser computadas como horas extras. Josimar, horas extras são aquelas prestadas além da carga horária de trabalho ajustada pelas partes. Em regra, a lei prevê como sendo um módulo ordinário de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, serão extraordinárias aquelas que ultrapassarem esses limites. O fato de a hora ser noturna ou diurna não tem influência direta na carga horária de trabalho. O que acontece é que a hora noturna recebe um adicional de 20% que se refere ao adicional noturno. Mas para que a hora seja considerada noturna, ela deve ser trabalhada a partir das 22 horas. Gostaria de saber se no caso de um instrutor se envolver em um acidente de trânsito, ministrando aula prática, eu posso descontar o prejuízo no salário do mesmo? Arnaldo, o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, estabelece que é permitido o desconto salarial em duas hipóteses. A primeira, se houver dolo do empregado, ou seja, a intenção de provocar um dano. A segunda, se o empregado agir com culpa, desde que haja previsão contratual expressa em tal sentido. E o que é agir com culpa? A culpa, ela se caracteriza quando o empregado age com negligência, que é uma conduta omissiva do empregado, uma falta de um dever de cuidado do empregado. Se ele age com imprudência, que é uma atuação intempestiva, ele atua sem tomar os devidos cuidados na sua ação. Ou se ele age com imperícia, que é um agir com inaptidão, violando as regras básicas da profissão ou do ofício que devem ser conhecidas por aquele agente, pelo trabalhador no caso. O artigo 4º da CLT dispõe que se considera tempo de serviço efetivo o período em que o trabalhador permanece à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, os períodos compreendidos entre uma aula e outra, em regra, devem ser remunerados. Excetua-se, no caso, o intervalo intra-jornada previsto em lei, que é destinado ao descanso e à refeição do trabalhador. Gostaria de saber se eu posso pagar o meu instrutor por hora-aula? É lícito, sim, às partes ajustar o pagamento por hora-aula. Há que observar o piso salarial normativo, se houver previsão em norma coletiva, seja acordo ou convenção coletiva de trabalho, e não havendo piso salarial normativo, observa-se o salário mínimo hora. Legenda por Sônia Ruberti